E a Rainha dos Baixinhos parou a Zona Leste, gente. A Xuxa resolveu abrir uma casa de festas que chama Casa X, ali na região do Tatuapé. E a gente conferiu a chegada da Rainha no local. Olha, teve gente que fez de tudo pra conseguir um oizinho, um tchau, o que fosse da Rainha. Ela gentilmente baixou o vidro quando chegou, deu tchau pra todo mundo e já entrou pro seu camarim. E o bom dessa história é que a gente conseguiu entrar no camarim da Xuxa, a gente conversou com ela, ela tava super emocionada. E como ela também não festejou os 51 anos que ela completou no último dia 27 de março, ela também convidou alguns amigos bem famosos pra fazer parte dessa festa junto com ela, né? Tinha a Débora Seco, Bianca Rinaldi, Thiago Abravanel, Daniel, todo mundo foi lá pra prestigiar a Xuxa. Ela falou que ela tava super emocionada e principalmente pelo fato da primeira casa estar sendo inaugurada na região do Tatuapé, que é a região onde o Juno nasceu, gente. O Juno que é o namorado da Xuxa. Ele também tava emocionado, tava lá, eles trocaram vários carinhos. Só que assim, o grande momento da noite, na verdade, foi quando a rainha resolveu descer de sua nave. Sim, o buffet tem uma nave igual a nave que ela descia no show da Xuxa, no Xuxa Park. Ela tava super ansiosa pra esse momento. Tava tudo pronto pra ela, todas as luzes da nave acesas, tava digno de rainha mesmo. E quando ela desceu da nave, cantou parabéns, todo mundo cantou junto com ela, a Fernanda Souza, a Fernanda Vasconcelos, a Débora Seco, todo mundo fez a festa. E a Xuxa deixou um aviso já aí também aos grandinhos, né, que foram baixinhos dela em algum momento. Que a nave, ela tem o peso máximo de 300 quilos e que assim, quem quiser, ela vai ter que abrir uma exceção realmente pras outras pessoas, não só os baixinhos, descerem, porque é muita gente, né, querendo descer na nave, porque lembra muitos tempos de criança. Até eu também queria descer na nave. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho